Muito bem, saindo aqui do portal rastro da serpente, vou destravar aqui a cordona, e vamos subir a serra né, esse vídeo é uma continuação, tem uma parte anterior aí, se você quiser assistir vou deixar no card, que é a nossa chegada até aqui, e agora a continuação, vamos até Guapiara, não vou até Guapiara, almoçamos e voltamos para Itú, vamos embora curtir essa serra agora, estamos em Capão Bonito, e nós estamos indo em direção a serra, só que eu tenho que abastecer a cordona aqui, será que aqui? Vamos ver se tem outro, bom, o preço aqui deve ser mais caro que lá né, um pouco mais longe, vamos lá, tudo beleza com você? Comigo tudo ótimo, e estamos aqui a bordo da cordona, para ir ali dar um rolê na serra rastro da serpente, faz tempo que eu estou querendo ir, muito tempo, finalmente chegou o dia né, de sopetão, de repente eu decidi, e estamos quase lá, é só que eu acho que vou ter que abastecer antes, ali mesmo, naquele posto lá, vou retornar aqui e abastecer, é melhor, depois que eu pegar a serra aí, não vai ter posto, acho que não, vamos ver, vamos voltar, está logo ali mesmo, antes de ir longe demais né, e ficar sem gasolina, pensou em ficar sem gasolina com a cordona, no meio da serra? Ixi Maria, melhor não né, Agora sim, agora sim, gordona abastecidinha, cachorrada brava ali ó, agora nós vamos com segurança né, E sem gasolina não dá Exatamente aqui começa A serra rastro da serpente, aonde nós vamos lá? O Apiara, 33km, a Piaí fica 96km, vambora, aqui estamos hein, gordona, quem disse que nós não viríamos aqui, não contavam com a nossa astúcia, uhuuu, É pertinho, mas para encaixar dia e horário para vir para cá, eu vou falar para você hein, é um parto, haha, mas aqui estamos, vamos curtir essas curvas então, ela tem mais de 1.200 curvas né, entre aqui, no começo dela, e acho que até, até, até Curitiba, é curva que não acaba mais, falou Capão Bonito, valeu, Aproveitar para passar esse caminhãozinho aqui é que pode, para ele não roubar a cena aqui né, Aí, aí sim, aí não precisaremos ir mostrando a traseira do caminhão daqui até a Piaí, não, daqui até a Piaí, não, daqui até o Apiara, pelo menos dá para ver a serra, E o sol sumiu, tá gostoso, tá calor, Tá calor, Viu uma placa agora piara ali, pensei que tinha que entrar ali, não, aqui mesmo, Tá calor, mas tá sem sol, Muito bom, Vamos lá, Ó, se eu ficar quietinho aqui, vai curtindo o Visu, Tentar colocar uma música aí que o YouTube não me, Não me snook, Tem que tomar um cuidado com esse negócio de música, Colocar uma música da biblioteca deles mesmo, Aí não dá rolo, Um rock maneirinho, Para a gente curtir aqui, os primeiros KM, Da Serra Raça da Serpente, Retona né, Nós viemos aqui atrás de curvas, Não era a curva que você queria? Tá aí, Vai começar, Diria até que está um pouco nublado aí, tem umas dúvidas meio carregadas aí, Mas acho que chuva a gente não pega não, Olha mais reta, Cadê as curvas? Meu, Que visual, Incrível, Olha isso, Os olhos até descansam hein, Como é bom levar os olhos passear, Caramba, Que visual da hora, Olha, Deve estar bem longe aí na câmera, Que pena, Agora descidas, E continuam as retas, Ah, Vejo uma curva lá no fim, Você reparou aí que eu estou andando um pouco mais rápido, Talvez, Sem mostrar aqui, Você nem perceba né, A diferença entre 90 e 100 é mínima, Mas eu estou andando entre 100 e 110 agora, É, 100, 110 é, É, Às vezes, É, É, Com uma técnica que eu aprendi, Um vídeo, Sabe, Quando você vai assistindo aí, Sugere um outro, Você vai assistir também, Aí sugere outro, Você assiste também, Não é nenhum canal que eu sigo, Na verdade, Nem conheço a pessoa, Mas a dica que ele deu, Foi muito legal, E eu reparei que eu fazia uma coisa muito errada aqui na motoca, Eu olhava muito aqui ó, Em cima aqui ó, O meu, Sei lá, Meus, 50 metros a frente, 40 metros a frente, Só, Eu olhava em cima, Não olhava lá no final, Lá onde, Não dá pra ver pra onde a pista vai ó, E aí esse cara dá umas dicas lá, Um monte de dicas né, Seu pilotagem, Seu pilotagem na chuva, Frenagem, Fazer curva, E uma das dicas é essa, Olhar, O mais longe possível que você puder, Da estrada que você está percorrendo, Que nem aqui ó, É bem curto o nosso campo né, Agora abriu um pouco mais, Olha lá onde está o caminhão, Mas olhar, O mais longe que seja possível, Porque o olho, Como está vendo lá, O que está na frente, Ele não, Não deixou passar batido, O que tem aqui no caminho, Ou seja, Essa curva aqui, Já está, Registrado, Aqui que eu tenho que fazer, Que ela existe, Entende? Então olha, Eu estou olhando lá onde, A curva já foi feita, Mas eu já passei o olho por aqui, Eu já sei que eu tenho que fazer essa curva aqui ó, É muito legal, E aí nessa de ficar olhando lá no horizonte, Lá mais adiante, Sei lá, 100, 200 metros, Depende do lugar, Um quilômetro a frente, Proporcionou uma segurança maior na minha pilotagem, E aí quando eu bato o olho para baixo aqui, Eu estou a 100, 110, Coisa que eu andando, Olhando mais curto, Não passava dos meus 90 e 100 raramente, Agora vindo para cá mesmo, Eu estava curtindo uma hora lá, É duplicado e tal, Entre Itapetiringa e Cavão Bonito, Não, É, acho que é isso, E, Eu estava a 110, 120 quase aqui marcado no, No velocímetro da moto, 110, Velocidade real que o GPS mostra ali, Mas eu nunca via chego ali no 120 da moto mesmo, Então quer dizer que a 110 eu nem estava andando, Agora, De boa, Facilitou para fazer curva, Essa dica, Facilitou, É, Andar mais rápido, Um pouquinho né, Porque, Realmente, Tem lugares que permite, E, Chega a ser perigoso andar, Tão devagar, Então, Aprendi essa daí, Não sei, Se é uma coisa que, Já é comum, Todo mundo faz e usa, E abusa, E só eu que estava marcando, Toca, Mas, A hora que eu assistia a dica, Eu falava, Quando eu sair com a motoca, Eu vou, Vou testar, Ver como que vai ser o comportamento meu, Em cima da motoca daí, Mudou bem viu, Mudou muito, Eu não fazia essas curvas, Essa velocidade aqui, Que não é grande coisa, Mas, Eu tinha ainda muito medo, De velocidade, Mais alta, 90 para mim, É um surto, 100, 30 segundos no máximo, Hoje eu rodei a 110, Por longos minutos, De boa, Ultrapassando caminhões, Fazendo curvas, Com essa técnica, De olhar mais adiante, Lá na frente, E as curvas começaram, A gente prosendo aqui, Nem percebeu, Curva vaiada, Olha que estrada bonita mesmo, Valeu nossa vinda aqui, Gordona, E aí Gordona, Mais uma, Para o seu currículo, Longo, extenso e, Belo currículo, Né Gordona? Me diz aí, Se essa técnica, Que eu aprendi, Não tem nada de novo, Se você já faz isso, Ou se, É isso mesmo, E, Descobrimos uma coisa aqui, Eu achei genial, Quanto muda, O modo de pilotagem, Usando essa técnica, As vezes eu fazia isso, Sem perceber né, Mas eu não fazia isso, Constantemente, Ou seja, Tirar o olho aqui, Da, Do velocímetro, E da, Proximidade da moto, Olha lá, Lá adiante, Aonde o olho alcançar, Fica muito mais prazeroso, Andar de moto assim, E aí Eu estava lá no portal, cheguei a pensar em não colocar a blusa, sabe, estava calor, estava no sol ali, filmando, fotografando, e aí eu não ia colocar a blusa, mas eu ia me arrepender profundamente, está gelado aqui, mas gelado mesmo, o friozinho está entrando aqui pelo vão, aliás, não sei porque na blusa está puxada aqui, meio pula brejo, está entrando um vento, pegou uma pedrada no joelho, é um ventinho por baixo, por dentro da blusa aqui, gelado, está quente assim não, parado no sol talvez, mas rodando está bem gelado. Lembra da nossa estrada parque, não lembra, principalmente o trecho ali depois da gruta, entre a gruta e cabriuva, lembra bastante. Ficou doendo o meu joelho da pedrada, foi no caminhão, olha que delícia. quarenta menino, devagar aí, naquela placa ali, eu adoro, ah, Guapiara, 14 quilômetros, logo ali. Olha só estando aqui, para saber a sensação deliciosa que é rodar nessa estrada mesmo. Caramba, eu saí de uma curva e já entro na outra, que já termina na outra. Não era a curva que tu queria, rapaz? Aí, aí estão. Aproveite, sai de um e já é outro. Então, tapete aqui, a pavimentação, muito massa, parabéns. Ó, cruza não. Vai devagar, vai devagar. Que risol. Opa, deixa o risol para depois. Vocês estão contando as curvas, hein? Dizem que são mil e tantas. Até lá. Epa, o que que é isso? Uma águia prosando coruvu. Fizeram amizade. Trocando informação. A águia mata. Come. Deixa o resto por urubu. É, urubu. Espertão, hein? Fez amizade com a águia fornecedora. Ó, a plaquinha amada. Vamos lá. Mais uma sequência de curvas. Vamos gastar a lateral do pneu, né, gordona? Tá muito novo a lateral. É, eu quase não deito a moto. Medo de raspar pedaleiro e raspa mesmo. Outro dia raspei. Raspei dos dois lados. Mas que delícia de lugar. Rapaz, venha. Se você é da região aqui, venha dar um rolê aqui. Muito bom. Mas muito bom mesmo. Dá pra ser um pouquinho mais que 40 ali, conforme a dona placa ali. Vamos ver. 80. O dobro também não, né? Vamos diminuir o ritmo aqui. E obedecer um pouco mais aqui a coisa. Olha que delícia. Olha, você não liga desse vídeo ficar longo não, né? Eu não ligo. Bom dia. Meus netos. Minhas netas. É, meus netos. Meu netos. Meu neto. Ou minha neta. Já tem nome. Ele será. Nicolas. E ela. Tem uma relutância aí, sabe? Por parte da Stephanie. Mas seria Lariel. Mas ela vai me enrolar. Eu tenho certeza. Se eu não tiver mais aqui então, é aí que ela não vai por mesmo. Mas vamos lá. Se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, Nicolas e Lariel ou Lariel. Eu sou o vô de vocês. Hoje aqui, 2019, eu tenho 47 anos e estamos na Serra Rastro da Serpente. Matando uma lombriga minha e da gordona aqui. De rodar nessa estrada deliciosa. Que fique registrado aí para posteridade. Limite município. Guapiara, Capão Bonito. Já estamos em Guapiara. Hum, e pensar que eu vou voltar tudo isso aqui daqui a pouco, hein? Olha. Interessou. Só que daí eu não vou filmar. Daí eu vou curtir o rolê. Não, eu curto filmando também, né? Mas... Daí eu não vou filmar senão. Não tem nem cartão nem bateria para tudo isso. Aqui o canal ainda é pobre. Havia entrado uma... Uma mega reta ali. Daí eu cortei um pouquinho. O que é gostoso de filmar, de mostrar, são as curvas, né? As retas. O Castelo Branco está cheio. Agora essas curvas aqui, bem desenhadinhas, hein? Delícia de fazer. Mesmo eu não sendo um especialista, que eu não manjo muito não. Eu ando de moto. Eu não sou piloto. Me borro de medo. Estou aprendendo ainda. Faz tempo que eu faço isso, mas eu não aprendi direito ainda. Na verdade, o meu acidente interrompeu, né? Foi bom. Foi um negócio de colocar o pé no chão, né? Parar de viajar na maionese. Com a moto que eu sofri o acidente, eu estava andando forte. Estava andando 160, 150. Quando eu fui buscar ela... Buscar ela é doído, né? Quando eu fui buscá-la. É tão bonito falar bonito. Quando eu fui buscá-la em Itupeva, pertinho de Itu. E eu voltei já a 140, 150. Eu e Dona Helena. Uma vida louca. Viemos moendo. Estrada boa. Não tem radar. Pelo menos até hoje não chegou de uma multa. Aí viemos a milhão. Mas a percepção numa moto desse tipo é diferente de uma Custom. Engraçado. Não é a mesma coisa. Parece que na Custom, a 100 por hora, tem um vento, um barulho, um... E nela, por ser alta, sei lá, tinha uma bolha, posição das pernas, enfim. Uma somatória de coisas que ela, por exemplo, a 120 era como estar aqui a 70. 70, 80. A mesma sensação. Era muito, muito diferente. Mas aí meu acidente me fez colocar os pés no chão e parar com essa história de... Não, fez eu parar de andar de moto, de vez, né? Nossa, eu tava andando com a moto lá, na cidade. E... Um cara de bicicleta passou olhando feio do meu lado. Indignado pela velocidade que eu estava. Tava muito devagar. Eu não conseguia mais andar de moto. E achei que nunca mais ia querer, nunca mais ia andar. E não é que estamos aqui? Hum... Passou o trauma. Acho que chegamos, hein? Uma cidade aí, ó. E não, não é ainda. Linda, 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 não? Não tem o que falar. Olha essa curva. Dá pra ver a placa da gordura. Caraca. Que isso? Ah, e tá dando agora 200km rodados. Desde lá do posto. Perto de casa. Que eu abasteço a gordura. Muito bom. Quer dizer que hoje, no mínimo, andaremos 400km, né? Temos que voltar, né? Uhum, uhum, uhum. É bom que ela tenha essa terceira faixa aqui, ó. Quem quiser ir mais rápido aí, e pode ir mais rápido na subida, vai de boa. E quem é mais lento, um caminhãozinho, um Marcelo Gimenez, pode usar a terceira faixa. E não atrapalha ninguém, né? Alguém deitou a plaquinha aqui, ó. Olha aí. Sozinha que ela não resolveu dormir. Alguém passou reto. E não é difícil mesmo, hein? Meu zoião tá gigante aqui, tem que ir atento. Bem atento. Perímetro urbano do Apiara. A estrada passa dentro da cidade de Guapiara. Comércio, tudo aqui na beira, ó. Casas. Muito bem. Vamos ver o momento aqui de sair dela, né? Entrar na cidade. Procurar um restaurantinho. Bater um rango. Mas não muita coisa pra não dar sono. Se eu comer muito, me dá um sono. Tô achando que eu já passei aqui, o principal filé da cidade. Daqui a pouco, some tudo aqui e volta a ser serra, estrada. Ali atrás tinha uma churrascaria, mas não é o caso hoje, né? Muita coisa churrascaria hoje. Vai me dar uma lezeira. Vai me dar uma lezeira. Vai me dar uma lezeira. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É ali mesmo Uma padaria Retornar na frente Vamos parar por ali Padaria Olha, borracharia de madeira Olha, borracharia de madeira e olha o tamanho dessa é o grau do seu nome altura o caraca devidamente comido, vou guardar aqui minha carteira, esqueci vamos tocar para Itu gordona também está de barriguinha cheia e aí 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 e aí